Boa tarde, senhores, vocês estão bom por cá, eu, comandante de queijo máscara, mineirinho da MGG, cumprimento, senhores, da santa paz de Deus e que nosso senhor Jesus Cristo abençoe vocês grandiosamente, galera, estou no pátio do posto São Cristóvão, dando uma volta na dele, não vazou nada, no início lá na oficina vazou aqui e aqui, resolvemos o vazamento zinho, custamos tirar o vazamento do bico, está vazando bastante compreensão nesse bico aqui, os temas ajeitar, a água está ok, olha aí para vocês verem, está ok a água, tudo o filézinho do boi, aí agora a gente vai dar mais uma vartinha, vocês acompanham o filézinho funcionando graças a Deus, está tudo conforme manda o figurino vamos fechar aqui agora e vamos andar né, vamos andar calando, vamos ter um próximo posto ali, aí nós vira lá, o aparelho está aqui, para colocar qualquer eventualidade, não acendeu nem a luz o painel não, não é calão, depois tem que trocar o disco para a cobra aí pessoal ó, o Sinopolis, aqui é indo para o Parazão, quem vai para a Mirituba pega aqui ó, direto, nessa BR aqui e vai embora, e o povo está constrói o Parazão o problema da empresa se instalar em Sinop é pagar o aluguel, pensa no aluguel caro já que o 163 não para né, calando qual toro na rua do meio o que é que você tá achando, calando? o pão? tá respondendo? bem melhor do que tava bem melhor do que tava graças a Deus então não sei para que dê tudo certo o pão? o pão era ali, calando agora vira no próximo Logo ali na frente tem começando a descer. Da Karamori. Olha a altura que é para descer. Olha a altura do asfalto que é para descer. Não desce? Quer ver descer. Olha a altura do asfalto que é para descer. Olha a altura do asfalto. Olha a altura do asfalto. Olha a altura do asfalto. Não precisa. Vamos tocar. Galera, agora a gente vai tocar até na oficina para o vídeo não ficar grande. Só filmei dando uma vartinha para vocês verem que graças a Deus o trem está funcionando. Chegando lá na oficina nós encerramos o negócio. Até mais. Que Deus abençoe vocês. Fala galera. Só para finalizar o vídeo, Calando. Cortei por carro. Olha aí pessoal. Filé do boi. Tudo funcionando perfeitamente. Graças a Deus. Calando, posso fazer uma pergunta? O que você achou do atendimento da oficina? Após 10. É. O que você achou do procedimento, diagnóstico de defeito? Pode ser sincero. Pois sempre conseguiu que os outros aí foram complicados. Uma peça aqui e uma peça ali não resolvia, né? E aqui foi o problema certinho. Resolviu o problema da água que estava soprando a água para cima, resolveu o problema do alternador mesmo eu não sendo eletricista. Eu não estou perto também. Então está bom. É isso aí galera. E quem estiver na região de Sinop, Calando Transportes, grava isso aí. Sinop, Cuiabá, Lucas, Mutum, Torreira, Mato Grosso inteiro, grava esse número aí. Pessoal, não vou colocar a tampa aqui de cima porque ele está carregado por uma mudança. E aquele caninho lá, ele, o retorno, ele gastou o tiquinho aonde a trava trabalha. Aí ele fica subindo. Eu marrei uma língua de sogra, né? Uma marrafinha, uma abraçadeira plástica. Para ele poder ir até Cuiabá e fazer a mudança dele e depois voltar. Aí depois voltar não. Aí lá ele troca, né? Lá ele troca e fica tudo certo. Mas no mais está tudo ok. Beleza? E parabéns para o Branquinho. Foi ele que montou o show de bola. Eu só orientei ele no ponto. Até a próxima. Fui!